Vamos falar aqui do meu amigo Esopo, Vinheta no Ar, Fábulas de Esopo, Davi. Vocês sabem que o Esopo, que viveu quase 400 anos antes do nascimento de Cristo, ele fazia as fábulas fazendo os animais falarem, etc e tal, mas ele era um homem absolutamente político. Esse é o fantástico do meu amigo Esopo através das suas fábulas. E hoje a fábula tem por título, Davi, O Leitão e os Cordeiros. Veja se não cabe nos dias de hoje essa historinha aqui. Segundo Esopo, o leitão se meteu num rebanho de cordeiros e ali ficou o pastão, o leitão no meio dos cordeirinhos. Mas um dia o pastor o agarrou, agarrou o leitão e ele se pôs a berrar e a espernear. Então os cordeiros que estavam ali do seu lado chamaram a atenção por causa dos seus berros dizendo, abre aspas, ele, o pastor, nos agarra constantemente e nós não gritamos. Aí o leitão respondeu, abre aspas, mas ele me agarra diferente. Ele agarra vocês por causa da lã ou do leite, mas no meu caso, ele quer mesmo a minha carne. E ó, se pôs a berrar. Segundo Esopo, a fábula mostra que tem razão o leitão de berrar, porque, e tem razão todos que tinham, aqueles que se veem ameaçados nas suas posses. Não só nas suas posses, mas se veem ameaçados nas suas vidas. Entenderam o que o Paulo Moura estava querendo dizer para a gente? Isso vem desde o Esopo aí, 400 anos antes do nascimento de Cristo. Fábulas do Esopo. E para encerrar a tela, que a Nádia Saty escolheu para a gente terminar o programa. Frank Altlau, deve ser assim que se producia. Vigie seus pensamentos, eles tornam-se palavras. Vigie suas palavras, elas tornam-se ações. Vigie suas ações, elas tornam-se hábitos. Vigie seus hábitos, elas formam o seu caráter. Vigie seu caráter, ele se torna o seu destino. Vigie seu caráter, ele se torna o seu caráter. Obrigado.